Música Oh meu deus Fala aí sobreviventes, Facilio Logs aqui começando mais um vídeo galera Junto com o Vinicão, fala aí Vinicão Beleza, drop É moleque doido, o gelo acabou de derreter galera No último episódio a gente conseguiu farmar esses gelinhos aqui mano Que meu deus do céu mano, farmar gelo Nunca pensei uma coisa dessa galera E é o seguinte mano, nesse episódio daqui Eu e o Vinicão a gente vai fazer finalmente né Vinicão A farm definitiva de gelo infinito galera O negócio é brabo mano, é infinito velho Deixa eu pegar aqui alguns baldes que a gente vai precisar galera Porque vocês vão ver nesse episódio daqui mano A gente vai ter que fazer uma casa lá E nessa casa a gente vai ter que ter mano Lava mano, sabe por que? Porque senão a gente não vai conseguir aguentar o frio mano Oxi, tô infinito aqui Vinicão Pronto Oxi Quase que eu não consegui tirar isso aqui velho Cê é louco Então galera, como eu tava falando pra vocês A gente vai ter que arrumar lava Pra poder fazer um acampamento lá Vinicão Que não, a gente não consiga morrer mano Ficou gelado velho Então pra isso eu fiz essa caverninha aqui Vem ver aqui ó Pera aí, deixa eu ver se eu tô com os baldes Não, tô com os baldes não mano Esqueci pegar os baldes Eu vou levar três baldes mano Esses especeiras da farm lá que eu não ia fazer Então mano, a gente vai descer aqui embaixo Pegar a lava e voltar aí pra lá galera Vou dar um corte aqui pra vocês Vai ser rápido Então pronto galera Já temos aqui mano Três baldes de lava Agora é só voltar pra casa E a gente começar a construir lava Ixi Finalmente chegando em casa meu querido Chegamos em casa Vou guardar isso aqui aqui mano Rapidão Bom galera, mas a gente já tem três baldes de lava aqui Agora a gente vai precisar do que é Vinicão Madeira mano Muita madeira Então eu vou fazer o seguinte Eu vou derreter aqui um cerro pra nós Pra gente fazer umas picaretas aí Não, fazer umas picaretas não Não, uns machados Então pronto galera Já temos aqui um pouco de madeira Agora a gente vai fazer um machadinho também Que a gente vai precisar Pronto, pegou? Deixa eu derreter mais um pouquinho aqui Oi? Eita meu filho Agora a gente tem vinhos pra fazer o material hein galera E a gente vai precisar de muita vinha Vinicão Que a gente vai fazer umas maca muito doida Que vai ser tudo nesse episódio aqui galera Nossa, tem muito bicho aí Vê, só daí Já tô com o machadinho galera E aí também a gente vai precisar de pedra mano E a pedra que eu vou levar galera Vai ser essa daqui Porque eu acho muito bonitinha na neve E cara, é muito da hora Essa pedrinha aqui na neve Então a gente vai catar um pouco aqui também dela Pronto Vinicão, bora? Já dá Tá, tá Bora É, o bicho pulou rápido demais velho Oi? Meu Deus velho Olha esses passaram aí galera Bora Vinicão, nossa base é pra cá Então galera Agora eu vou botar pra vocês mano Uma time lapse da gente construindo isso daqui Eu espero que vocês curtam Porque vai ter outra time lapse Que vai ser da gente construindo essa máquina E vocês vão ver como vai ser da hora mano Então, Vinicão Vamos fazer nossa base aqui mano Bem aqui sim Já vou colocar logo a lava Pra poder A gente não passar frio mano Pronto Pronto, vem pra cá Pronto, aqui já dá pra gente construir mano E galera E galera Agora mano Let's go construindo mano Construindo a base Moleque doido Vamos fazer primeiro aqui Um pouquinho aqui ó Fala galera Tamo de volta Tamo de volta meus queridos Eu e o Vinicão A gente vem pegar aqui um pouco de cobre Pra gente tá terminando a nossa fábrica lá né Vinicão A fábrica de gelo mano E é o seguinte galera Ela A parte da casa galera Já está pronta mano O que que falta Falta a gente fazer a máquina Pra farmar o gelo mano E tenha cuidado com esses bichos aí Vinicão Que véi Meu Deus Deve tomar o facão aqui na mão Eu tô levando muito fio galera Porque a gente vai precisar de fio Faltou um pouco de fio lá e tudo mais Pra gente tá começando a fazer essa fábrica E só vamos mano E agora vocês vão ver galera A nossa fábrica mano A gente plantou umas árvores ali em volta ó Olha o tru dessas árvores Vinicão As árvores As árvores somos o que? Nozes Vamos lá aqui Olha isso aí Passa por longe dele Bom galera Já estamos chegando aqui na nossa casa da neve mano Que é aqui onde a gente vai farmar Todos os nossos gelos mano E é o seguinte Já tá quase tudo pronto aqui Falta só a gente começar a fazer a fábrica mano Ó galera Aqui mano Ficou assim mano Aqui tem o nosso armazém de gelo Tem um pouco mais de armazém aqui Mano Vai farmar um outro gelo Porque é infinito galera E aqui temos dispenser galera Esses baús estão lotados de dispenser Porque a gente vai precisar de muitos dispensers E aqui no finalzinho É um pouco do que a gente vai precisar Eu trouxe um login no antigate aqui E os fios que estavam faltando mano Porque a gente fez tudo de pedra ali E esse negócio E agora vamos pegar as nossas máquinas que estão aqui fora Pra gente começar a trabalhar mano Vou pegar aqui ela aqui Tô congelando aqui já Tô congelando Pula o que ele descongela Pula o que ele descongela Então pronto galera Vamos só dormir mano Pra gente começar a trabalhar nisso aí Amanhã meu querido Bom Dormir Bom dia Flores do dia E galera Agora eu vou começar a fazer a máquina Mano Esse espaço aqui que a gente deixou Foi proporcional Pra gente estar colocando A nossa máquina de farmar gelo Aqui mano Olha isso Olha isso mano Isso aqui vai ficar muito da hora galera Aqui do lado dessa máquina aqui E mesmo Mulso pra lá branco Vem Ó Aqui do lado dessa máquina Eu vou colocar o gerador Que é pra alimentar a máquina E agora Vinicius A gente vai ter que ligar ela Pra poder ela farmar Um pouco desse gelo aí E quebrar E já deixar tudo prontinho pra nós Deixa eu colocar aqui Você pensa aqui Você tem carvão hein Vinicius Então vou ter que fazer um carvãozinho aqui logo galera Rapidão Pra fazer carvão é muito fácil Só pegar esses troncos de madeira Colocar aqui E Alimentar aqui mano Agora só esperar ele derreter um pouco aí Enquanto ele vai derretendo aí mano Eu já vou colocar um bloco aqui E um botãozinho aqui em cima Que esse botãozinho vai ligar a máquina pra nós Pode só pegar um pouco de carvão É mas eu vou fazer um sisteminha aí Vinicius Pra ele ficar apertando sozinho mano Aperta aí Boa Tá tirando aqui os blocos galera Só apertar Só apertar Caraca vai longe Pronto Terminou né Então galera A nossa máquina Ela vem até aqui assim ó Vou até colocar um bloco aqui Que é pra marcar Até onde ela vem Também bloco e garma também É Vem tudo Que bloco Ele nunca viu esse bloco aí não Soltou aí pra mim Caraca Olha aí galera É um bloco com neve mano Caraca mano Que doido Bloco com grama Vou até aguardar aqui Porque a gente vai farmar muito Esses tipos Esses tipos de blocos mano Olha isso aqui Até neve a gente conseguiu farmar mano Meu Deus Vou colocar aqui Tudo aqui nesse bloco aqui ó Tudo nesse Nesse baúzinho aqui Pronto Vou deixar tudo aí Porque a gente vai precisar E vai começar a fazer a máquina Agora galera Então Primeiramente galera A gente vai fazer aqui O sistema que vai ligar A nossa máquina Automaticamente né E eu vou quebrar esses dois vidros aqui Vinícius Porque eu vou colocar aqui ó Vou colocar madeira Porque o nosso sisteminha De ligar a máquina Vai ficar aí mano Então eu vou pegar aqui Um delay gate Um login note gate E fios mano E agora galera É só o seguinte ó Vou tirar esse botão aqui também É Vou fazer aqui um loop infinito Galera ó Vou ligar um fio aqui mano ó Subir pra cá Agora eu vou pegar um delay Um login note gate Um delay gate Vou ligar o delay aqui Um login aqui em cima E agora eu só passo o fio aqui galera ó Então pronto Nossa máquina já vai estar funcionando Automaticamente Quando tiver Coisa aqui Quando tiver carvão aqui né Vinícius Praticamente o sisteminha De ligar a máquina Automaticamente já está feito galera Agora o que que a gente falta mano A gente falta fazer aqui Um sisteminha Pra poder estar farmando O gelo infinito mano Então agora O que que eu vou fazer Eu vou pegar esses blocos aqui Porque a gente vai ter que fazer Um circuito aqui embaixo Vinícius Você tem Ferro aí Vinícius? Não Tem nada Tem ferro aqui Ainda bem que eu trouxe mano Vou ter que fazer aqui Uma pá pra nós Uma pá pra gente cavar um buraco né Mano Essa farm aqui galera Vai dar um trampozinho Muito Da hora mano Mas Vai ser legal Então galera Primeiramente a gente vai ter que cavar isso aqui tudo Até lá do outro lado Só um meio Vai ser doido de profundidade Vinícius Pronto Já acabou doido de profundidade né Agora vou ter que colocar esse bloco aqui Com o fio por dentro Passa aí Suba aí Tá congelando? Eu também tô Caraca Vai ser trampo Pra fazer isso aqui Vai ser um trampo Trabalho Muito tenso galera Fazer isso aqui mano Mas vai ter que dar certo E a gente tem que fazer Esse bloco aí Vinícius Até o outro lado lá Quebra Mas vai Coisa a água Você tá ligado né Tá pronto Agora volta pra casa aqui Pra gente se aquecer Estamos congelando Isso é doido Galera Vai ser um trampo mano Então agora Eu vou botar a time lapse Que eu falei pra vocês De construindo essa máquina aqui E eu espero que vocês curtam galera Então Let's go mano Bora Galera Estamos de volta Mano eu quero mostrar pra vocês Como é que tá ficando isso daqui Mano Olha isso aqui galera Olha esse buraco aqui mano Cheio de fios Vê se não tá parecendo Tecnológico isso aqui Não não Vinícius Galera Agora a gente vai colocar aqui mano Dispensers Em tudo isso aqui mano Então vem Vinícius Vem pra cá meu querido Que você vai trabalhar Hoje que nem empresta Então vem cá ó Pega Vou colocar minhas ferramentas Aqui em algum canto Porque a gente vai trabalhar Agora só com dispensas Vê se essa porta aí Vinícius Vamos dormir aqui Vinícius Pra gente começar a trabalhar mano Amanhã Rapidão Vem pra cair I wanna see the light I wanna see the light I wanna see the light Fala sobre eventos, Bacilo Bacito aqui começando Oh, acho que estou começando o vídeo Anima Galera, de volta, Manito, já terminamos a farm E agora o que a gente vai fazer, Mano? Eu e o Vinicão, a gente vai colocar A única coisa que a gente deixou pra colocar, Mano Junto com vocês, galera Que é... O que, Vinicius? Uma aiguinha, galera Vinicius, pega bastante balde de aiguinha Acho que não, acho que eu vou pegar aqui um bocado aqui, Mano Vou bugar logo esse lago aqui De novo Galera, é o seguinte, Mano, ó Aqui, nesse lado daqui, a gente vai colocar o seguinte Vai colocar uma água aqui E outra água aqui, Mano Vai ter que fazer essa correnteza aqui E também desse lado aqui, Mano, ó Então, a gente precisa fazer isso agora Nesse local aqui, ó Também, viu só E vejo que já está congelando a água, galera, ó Ah, moleque, bravo Vixe Maria Agora pronto Então, galerinha, agora, Mano, eu vou ter que colocar mais água aqui 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 também Aqui Tá nevando? Galera, eu vou ligar a máquina porque não dá pra colocar mais, Mano Vem, Vinicius, vem, Vinicius Cadê você? Cadê você, Vinicius? Que buraco Vixe Não sai por aí, não, velho Deixa eu quebrar aqui um pouquinho pra você sair Vem Vem aqui, na casa Aqui, velho O chitou um louco aqui dentro, Vinicius Não posso bater nele Deixa ele quieto no que eu tenho Bom, galera Agora a gente vai, Mano Ligar a máquina, galera E, Mano Vocês vão ver agora que vai ser da hora Só pra me vir, Vinicius Dá licença, Vinicius Por favor Mano Vou pegar aqui a crafting table Então eu vou só armar isso aqui, ó Fazer um fio Pega carvão Tá pronto, Matheus? Pra ver esse aqui, Matheus? Galera E agora, Mano Eu vou ligar o gerador Vou colocar aqui carvão no gerador Pra tá gerando energia E agora eu vou ligar o fio que liga a máquina, Mano E olha esse aqui, galera Olha lá, olha lá Tá armando gelo, Mano Mano, a máquina tá tirando tudo quanto é gelo Olha lá Tá tirando Aqui, galera Não ficou só assim, Mano A máquina terminou de tirar todo o gelo E pra onde é que foi todo o gelo, Vinicius? Aqui pro baúzinho, meu querido Olha isso aqui, galera Mano A gente conseguiu farmar 23 gelos E também aqui na máquina A gente conseguiu farmar 23 blocos de neve E mais 4 gelos, Mano Sem contar essa terra que tá aqui no mapa E, ó Já tá gerando mais, galera É infinito, né, Mano? É infinito o bagulho, hein, velho Olha isso, galera Olha isso, Mano Vou até ficar aqui um pouquinho pra você ver Ó Já, já Essa água que tá escorrendo aí Vai farmar mais gelo E a máquina vai começar a puxar, Mano Ih, eu acho que não vai dar pra ver Farmando gelo, não Pera aí Vai Olha aí Ó Não gelou A máquina já puxa aqui pra dentro, Mano Já tá farmando gelo aí, Mano Olha isso, Mano O gerador ligado aqui, ó Já vai farmando aqui um gelinho pra nós Ih, olha o quanto é que já tem, Mano Já tem mais de um pack de gelo, Galera Meu Deus do céu, Mano Deu muito bom Aqui tem minhas ferramentas Vou colocar o gelo aqui, ó Agora o sexto É, Mano, agora é só colocar um vidinho aqui na frente, já era Galera Deu muito bom, Galera Então Esse foi o episódio, Mano Farmando gelo A nossa farm de gelo infinita Quando a gente precisar de gelo agora, Vinícius A gente vem pra cá Pra nossa máquina de gelo aqui, Mano A gente vai estocar muito gelo aqui Neve também E é isso aí, meu querido Grande abraço aqui do Vax Valeu E No Fui Ó Mais gelinho pra nós Ai, coisa boa Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó